Então você vai utilizar oito maçãs pra fazer esse crumble. Oito maçãs grandes, vai descascar e cortar em cubos grandes, tá? Coloca um pouquinho de limão pra não ficar escura. Depois disso você vai utilizar um e um quarto de xícara de farinha de trigo integral orgânica, tá? Doze colheres de sopa de açúcar mascavo. Depois disso, quatro colheres de sopa de coco ralado grosso. Compre o coquinho, rala em casa. Depois disso, oito colheres de sopa de aveia em flocos. Aveia normalmente todo mundo tem em casa, quem não tem, vamos lá comprar aveia que faz super bem pra saúde. Trezentos gramas de manteiga sem sal gelada, mais um pouco pra untar, você vai utilizar, tá? Trezentos gramas e mais um pouquinho. Uma xícara de uvas passas sem sementes, ponto. Essa é a receita de hoje, nosso crumble de maçã com aveia e farinha integral orgânica. Daqui a pouquinho a receita vai estar no site, no transamerica.tv.br. Primeiros passos então. Bom, essa é uma receita bem simples. Primeiro passo é a gente ter as maçãs. Eu tô fazendo aqui um quarto dessa receita, então eu tô fazendo uma porção pequena. Ao invés das oito maçãs, eu tô usando duas maçãs. E aí a gente vai descascar as maçãs, tirar o miolo da semente e cortar elas em cubos. Como tá aqui. Isso, aqui eu já preparei, cortei ela em cubos e como você explicou logo no começo, eu coloquei o limão, que ajuda a não oxidar e a não deixar a maçã escura. Isso. Então ele também dá um contraste que eu acho muito legal porque fica um pouquinho azedinha no final. Feito essa primeira etapa, e lembrando só pro pessoal que tá assistindo, aqui eu acabei de tirar ela do líquido com o limão e também um pouco de água. Então o que eu fiz? Eu deixei ele, limão e água. Pra ela conservar. Pra ela conservar. Eu acabei de tirar, agora como o processo é rápido, não tem problema. Então passo um, descascar as maçãs e cortá-las. Perfeito. Passo dois agora, a gente vai começar a colocar todos os outros ingredientes e formar aquela farofa de aveia orgânica. Então assim, eu sempre falo da questão dos orgânicos. Sempre que possível, dê prioridade aos orgânicos. Mas se não é possível, se não tem, se tem do outro ingrediente, claro que dá pra usar e assim, ele é tão bom quanto... Por exemplo, a farinha integral, eu posso usar a farinha integral, se a maçã é orgânica. Ou a farinha branca. Ou a farinha branca também. Pode ser a farinha branca. Ótimo. Então assim, eu vou até ajustar que, embora a receita esteja, digamos, uma receita um pouco mais natural, um pouco mais saudável, eu vou também deixar claro pra vocês em casa que quiserem fazê-la, que pode ser feito com, ao invés do açúcar mascavo, usar a mesma quantidade de açúcar branco. Mas isso com ascavo é excelente, vale a pena mesmo ter em casa. E a mesma coisa com a farinha integral, que pode ser a farinha branca. Ok. Então eu vou começar. Eu tô colocando aqui a aveia, então eu vou colocar as... Na receita a gente tem as oito colheres de aveia. Então, sendo colocada a aveia, eu vou agora pra nossa farinha integral. E essa, vocês veem, é uma farinha... Ela até é uma farinha fina, embora ela seja integral, é uma farinha bem fina. Pode ser, sim, a farinha branca pra adicionar o que você tem em casa. Ótimo. Colocando esse, eu vou colocar agora o açúcar mascavo, né? Que, como a gente falou, pode ser também açúcar branco. Então a gente vê aqui, ó, só tem os secos. Misturo esses secos. Quer colocar uma pitadinha de sal? Eu sempre falo assim, nos doces eu acho sempre muito legal da gente ter uma pitada de sal. Eu hoje, eu acabei não pegando, não trazendo ali aqui pra gente fazer agora. Agora, se quiser, coloca uma pitadinha que não só não vai fazer mal, mas ele vai trazer uma... Vai realçar um pouquinho dos doces. Misturei os secos, coloquei o coco fresco ralado. Eu tenho esse aqui, eu compro ele já ralado e tem alguns que eu ralo na hora, como você quiser. Ah, eu não tenho coco fresco, mas eu tenho coco seco em casa. Pode pôr? Claro que pode. E se não tem o coco, também não precisa. Porque essa é uma farofa, é aquela que a gente faz uma farofa do cookie. Não é um cookie de banana, um cookie... Então, ao invés de colocar isso aqui no cookie, a gente não leva nem aveia e também nem o coco. Então, aqui eu tô colocando pra deixar ele mais rico, deixar ele mais rico em nutrientes mesmo. Perfeito. E agora, o próximo passo... A manteiga. É, a gente pega a manteiga. Como a manteiga, isso, essa observação dela ser gelada é muito importante. E a manteiga, a gente pode ou cortar ela em cubinhos, ou assim, dar uma despedaçada. Ficar com a manteiga. Exato, com a mão. Como a gente vai, essa receita, ela pede, a farofa pede que a gente coloque, literalmente, a mão na massa. Eu vou mostrar um pouquinho aqui de como que é o processo dela, antes da gente misturar. E depois, eu vou só passar pro passo agora, já da montagem. E daí, eu vou finalizar com, literalmente, a mão na massa, pra que eu não faça muita bagunça aqui na nossa bancada mesmo. Então, aqui agora, depois desse passo, eu só vou misturar. Mas antes de eu misturar e deixar minhas mãos sujas, eu vou passar agora já pro terceiro e etapa final. Que é muito simples. Então, como a gente prepara. Eu vou colocar, a gente pode usar uma travessa só, grande, em casa. Pode ser um pirex, né? Que vai ao forno. Tanto faz. Tanto faz um pirex. Eu aqui, no caso, como a gente tem um espaço diferente, eu achei melhor fazer em duas travessas menores. Ótimo. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês o passo 3. Ah, ótimo. Obrigada. O terceiro passo, que já seria o passo da montagem. Então, eu vou colocar as maçãs. Isso. E aí, quanto que eu coloco de maçã? Eu até deixei aqui. Tem umas... Às vezes, eu tô com... Agora, a gente não tá numa estação. Da maçã. Faz o fundo da travessa. Isso, exatamente. Ok. Coloco o fundo dela. E assim, quando eu tenho... Agora, não tá na estação da maçã orgânica. Quando eu tenho, eu uso ela. Eu gosto de usar ela com casca. Ou faço algumas com casca, algumas... Eu deixei aqui um pedaço maior pra mostrar que dá pra ser uns pedaços maiores. O que que acontece? Porque na Inglaterra, eles consomem muito o crumble com chá à tarde. Então, eles fazem à tarde, aquele friozinho, chá da tarde. Colocam pra assar. Ele é muito... Vocês não estão vendo aqui. É muito simples e rápido. Então, eles fazem... Uma vez que fazem esse processo da maçã, colocam no forno. É o tempo de preparo do chá. E comem o crumble com o chá. Então, aqui, eu poderia já colocar um pouquinho mais de limão por cima. Como escolha de cada um. Eu, no caso, aqui já tenho. E agora, eu vou colocar as uvas passas. As uvas passas, elas vão dar uma adocicada a mais. E também vão trazer um pouquinho mais de... Um sabor um pouquinho mais especial. Um pouquinho de aroma. E o que que acontece quando isso aqui vai pro forno? A maçã vai liberar o líquido dela. E esse líquido vai ser absorvido pelas uvas passas. Então, feito isso, agora eu vou literalmente com a mão na massa. E eu vou fazer uma farofa. E sempre com a pontinha dos dedos, né? Com as pontinhas dos dedos. E aquela observação que você falou. Manteiga gelada. Por que que é importante? A textura... A gente quer aqui que a manteiga se integre com essa farinha seca. Sem que ela seja derretida e absorvida pela farinha. Então, identificar os pedacinhos de manteiga mesmo. Isso. No meio dessa mistura. É. Fazer a farofa, mas mantendo a manteiga ainda geladinha. É. A ideia, no final, é que a gente não quer ter uma... A gente quer ter uma farofa mesmo. E não uma pasta. Uma coisa pastosa, né? De farinha com manteiga. Então, aqui a gente vai ver, ó. Ela tá pastosa já. Tá num ponto legal. Tem ainda uns pedacinhos de manteiga. E elas vão se derreter, mas já tá meio integrado. Já tá quase uma farofa toda misturada. Opa! Toda misturada. Então, uma vez que essa farofa dá pronta, já que eu tô com as mãos aqui já na massa. Lembrando sempre em casa. A gente sempre lava as mãos antes de começar, né? É, os nossos chefes aqui sempre são bem cuidadosos. É, a gente... Quem cozinha, quem gosta de cozinhar, tem que colocar a mão na massa mesmo. Com certeza. Não tem jeito. Ah, e eu digo assim, às vezes eu vejo pessoas assim que... E tem que provar, tem que colocar na... É a mão e a boa. A gente tem que sentir a energia também da comida. A mão, ela passa uma energia diferente, né? Do que... Então, a gente vai cobrir essa farofa. Se vocês veem aqui, eu coloco ela só assim por cima. Então, ela é muito simples. Você cobre as maçãs com ela. Cobre a maçã. Isso vai pro forno. E agora, eu vou levar isso aqui pro forno. Quanto tempo de forno, mais ou menos? Ela leva mais ou menos 25 a 35 minutos de forno. Depende da temperatura. Então, a gente quer assim. É bem tranquilo. É bem tranquilo. Eu vou levar pro forno e eu já trouxe uma outra pronta aqui. Que eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Aí, assim, ela até tá... Nossa, deve ser maravilhoso, né, gente? Você tem ingredientes bons. É, essa eu fiz até numa travessinha maior. Então, ela ficou um pouquinho mais baixa. E aí, o que que eu acho... O que que é legal? Isso aqui, é... Isso aqui, agora, eu vou até abrir aqui pra vocês verem como é que fica. Então, você vê que ela fica crocante. Ela é crocantezinha e macia. Nossa, ela é macia, gente. E o coco... Então, a gente vê aqui, ó, que ela tá cheia. Ela tá... Vou servir aqui no prato. Bastante massa. É uma maçã assada. Ela fica deliciosa. Gente, que cheiro bom. É, ela é amática, né? Particularmente, eu gosto de fazer um cremezinho com creme de leite, leite condensado. Ou faz um creme com um pouquinho de baunilha, gema de ovo, baunilha, gema de ovo e leite. Fazer um creme, fazer um creme italiano. Quentinho, serve ele do lado dela e aí salpica com uma maçã. Com uma maçã, salpica com uma canela. Me diz uma coisa, as pessoas podem encontrar também esse prato. Porque esse prato aqui, gente, pro inverno, ele tá quentinho, tá gostoso. Então, se você quer encontrar realmente esse prato, assim, de verdade, feito pelas mãos da minha amiga, aqui, você vai passar o endereço e o telefone pra quem tá em casa. Com certeza. Nós estamos, o Quintana Café Ressourante tá na Avenida Batel, número 1440, fica próximo ao Castelinho. E nosso telefone é 3078-6044. Gente, o Quintana tem pratos maravilhosos. Se você quer passar uma tarde gostosa, todos os dias, inclusive no domingo, não é verdade? Vai lá, toma um cafezinho, olha que delícia. A gente tem isso aqui, cai perfeito como um chá. Um chá, então? Tomar um chá e um crumble de maçã aí que você vai gostar. É nesse friozinho. Uma receita simples, fácil, uma receita que ela sempre faz receitas do mundo todo. E dessa vez foi na Inglaterra. É.